Bom, a fala de hoje é tarde, para informar que logo mais às 18h30 estará sendo protocolado aqui na casa o relatório da comissão especial sobre a relatoria do deputado Arthur Maia, pré-presidência do deputado Fernando Monteiro da reforma administrativa. Será protocolado hoje, será lido amanhã, às 21h30 da manhã, será concedido vistas a todos os partidos e, segundo me informam o presidente e o relator, será votado na próxima semana sem obstrução. Depois da próxima, dia 14 e 15. 14 e 15, perdão, depois da próxima semana, no dia 14 e 15. Tempo mais do que suficiente para que, como sempre, todas as dúvidas sejam retiradas, todas as versões sejam banidas do texto. Como linhas gerais, e aqui os dois falarão a respeito de maneira mais aprofundada, o que esta presidência tem o prazer de entregar é o compromisso de não ter nenhum direito adquirido violado por parte da proposta de reforma administrativa dos servidores atuais. Pelo contrário, segundo o próprio relator vai informar e dará os caminhos, essa estabilidade ou alguns direitos permanecerão mesmo para os novos entrantes, com algumas inovações, com algumas atualizações que são especialmente necessárias para que, de acordo com o propósito da reforma administrativa, a gente possa dar ao Brasil um Estado mais leve, um Estado mais moderno e um Estado que realmente possa mensurar o serviço público para os brasileiros. Nunca fez parte nem é parte da vontade deste poder ou do Congresso Nacional fazer verificação de funcionário público, e sim verificação do serviço público, e é atrás disso que nós andamos. Antes de conceder a palavra aos dois, eu queria também informar à imprensa que, afastando todas as possibilidades de versão, nessa próxima quinta-feira nós estaremos durante todo o dia votando o novo Código Eleitoral, o Projeto de Lei, que relata a deputada Margarete do Grupo Especial, do Grupo de Trabalho, durante toda a quinta-feira, com muita paciência, ouvindo a todas as sugestões, fazendo inclusive suspensão de sessão se for necessária para acomodação de texto. Tivemos ontem uma reunião produtiva na residência oficial com o senador Rodrigo Pacheco, alguns senadores, a minha presença e de alguns líderes da Câmara, ajustando procedimentos, pautas e assuntos que serão tratados ainda nesse segundo semestre no Congresso Nacional. Estivemos também hoje, eu e o presidente Pacheco, no CNJ, numa primeira reunião ainda embrionária com o presidente Fux, tratando de uma alternativa de resolução de um problema que preocupa a todos, que são os precatórios. Deve, de maneira ainda embrionária, haver uma provocação para que o CNJ e o próprio Supremo, com o apoio do Legislativo, da Câmara e do Senado, possam discutir, avaliar e concretizar uma proposta que atenda ao pagamento das decisões judiciais transitadas em julgado, mas que também respeitem o teto, coisa que é muito cara para um país como o nosso, que precisa, a todo custo e toda hora, demonstrar que está enraizado nos seus princípios a responsabilidade fiscal. Então, não há qualquer possibilidade nessas discussões de haver rompimento do teto. E também nós não podemos paralisar todo o recurso discricionário do orçamento para o ano de 22 com pagamento à vista de R$ 89 bilhões. Portanto, uma solução que estará sendo trabalhada entre todos os poderes, envolvendo justamente executivo, legislativo e judiciário, para encontrarmos uma solução para esse tema. Eu queria passar a palavra aqui, primeiro, ao presidente, na sequência ao relator da comissão, para que eles possam falar mais aprofundadamente sobre o relatório e os trabalhos da comissão, que vai entregar, sem sombra de dúvidas, uma reforma mais transparente, mais limpa, mais leve para o Brasil com relação aos efeitos que possa causar para o serviço público brasileiro. Muito obrigado por enquanto. Obrigado, presidente Arthur Lira, pela confiança. Queria agradecer, principalmente, ao trabalho do relator, Arthur Maia. A comissão discutiu exaustivamente esse tema. Eu, desde o começo da comissão, sempre falei que, embora o projeto da PEC-32 seja do executivo, mas o Congresso Nacional era soberano para fazer operações e com muito diálogo. Mais de 15 sessões de audiências públicas, mais de 10 estados visitados, mais de 50 horas ouvindo advogados, professores, todas as categorias, quase 85 palestrantes. Nós, hoje, aqui, eu, presidente Arthur Lira, relator Arthur Maia, vem trazer aqui um texto que a gente tenta trazer o Brasil ao século XXI no serviço público. Eu sou nordestino, feito deputado Arthur Maia, feito deputado Arthur Lira, e toda caminhada começa pelo primeiro passo. E, hoje, aqui, na Câmara dos Deputados, nós damos o primeiro passo para modernizar o serviço público brasileiro e fazer o serviço público brasileiro respeitando, principalmente, o cidadão que paga uma alta carga de impostos. E, por isso, hoje, a gente dá esse primeiro passo aqui e eu quero que o relator, o deputado Arthur Maia, faça, né, um pouco do seu relatório, né, dizendo que nós fizemos trabalhos exaustivos e que vamos trazer o Brasil ao século XXI no serviço público. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o presidente Arthur Lira que tomou a decisão de fazer com que a reforma administrativa de fato andasse. Não adianta se falar em reforma se não se toma medidas concretas aqui no Parlamento para que a reforma aconteça. Então, o presidente Arthur Lira, ele fez esse discurso enquanto candidato a presidente, mas, muito mais do que isso, colocou a reforma para votar. Para colocar a reforma para votar, a primeira coisa que os líderes trouxeram como uma condição preliminar seria a votação do projeto de lei do extrateto, que também estava parada aqui nessa casa há cinco anos. Cinco anos. E era uma reivindicação da sociedade brasileira que esse projeto fosse votado. O presidente Lira colocou esse projeto em pauta com determinação, o projeto foi aprovado, com algumas modificações, esperamos que o Senado conclua a votação nos próximos dias. Mas aí iniciou-se a reforma administrativa. Primeiro ponto importante da reforma administrativa. Outra condição preliminar era que não houvesse a quebra de qualquer tipo de direito adquirido. Entretanto, no bojo das discussões, isso foi a preservação de direitos, foi além disso, porque até expectativas de direito dos servidores públicos atuais estão sendo preservados. Ou seja, aquele que hoje tem direito a um determinado regime que permite o acesso a determinados subsídios ou gratificações permanecerão. Portanto, isso não é só direito adquirido. Direito adquirido, por exemplo, é estabilidade. Isso nem se fala. Mas mais do que os direitos adquiridos outros direitos, onde existe, na verdade, uma expectativa para os atuais servidores, estão sendo integralmente preservados. Isso é fundamental para que não haja aqui em nenhum momento um discurso de que se está tirando o direito dos servidores. Aliás, uma lógica que prevaleceu e presidiu essa discussão até hoje é de que muito mais do que uma preocupação fiscal existiu em relação à PEC da 32, uma preocupação para melhorar o serviço público brasileiro. Esse é um ponto muito importante. Outro ponto que é fundamental nessa discussão, e isso certamente é um ponto de inflexão nesse debate, nós estamos mantendo a estabilidade de todos os servidores públicos, todos os servidores públicos. Afinal de contas, o que é a estabilidade? A estabilidade é você não poder demitir ninguém de maneira imotivada. Os funcionários, os trabalhadores do setor privado, eles podem ser demitidos a qualquer momento, eles não têm nenhuma estabilidade. Nós escrevemos uma PEC, escrevemos um relatório, onde qualquer tipo de demissão estará submetida, antes de qualquer coisa, à avaliação de desempenho. Portanto, só a avaliação de desempenho insuficiente poderá ensejar a demissão de um servidor. Embora se diga que essa avaliação não vale para aqueles que já estão no serviço público, são para os novos entrantes. Então, a estabilidade, ela está integralmente preservada, não como direito do servidor, mas como a garantia da sociedade, como foi dito muitas vezes ao longo desse debate. Isso é muito importante. Daí, a gente tem que pensar em como vai ser a avaliação de desempenho. Obviamente que a PEC não vai detalhar a avaliação de desempenho, mas nós estamos colocando já na PEC elementos que necessariamente estarão presentes na lei que vai ser elaborada para regulamentar a avaliação de desempenho. Quais são esses elementos? O primeiro deles, a preocupação aí é sobretudo de evitar qualquer tipo de perseguição política. Então, para isso, nós criamos alguns elementos que necessariamente estarão na avaliação de desempenho. O primeiro deles será a avaliação de desempenho realizada no âmbito de uma plataforma digital, que é o gov.br. Hoje, 110 milhões de brasileiros já estão filiados, já estão inscritos no gov.br. Ao lado do gov.br tem outro instrumento paralelo, que é o solgov.br, onde estão todos os funcionários públicos do Brasil. 600 mil estão lá no solgov.br. Então, a avaliação de desempenho será feita no âmbito dessas duas plataformas que poderão, o governo federal já coloca dessa forma, ser disponibilizados para estados e até municípios. Então, esse é o primeiro ponto da avaliação de desempenho. O segundo ponto da avaliação de desempenho, que é muitíssimo importante também, é que necessariamente terá que ter a presença da avaliação do usuário do serviço público. Ele poderá entrar no gov.br para dar a sua opinião sobre o serviço que está lhe sendo prestado, seja pela professora do seu filho, seja pelo atendimento que ele teve quando foi tirar uma carteira de habilitação e por aí vai. Mas terá que ter na avaliação de desempenho a presença da avaliação do usuário do serviço público. E o terceiro elemento é que haja um prazo dilatado para que aconteça essa avaliação de desempenho. Inicialmente, o texto que veio do governo previa um vínculo de experiência. Houve uma resistência muito grande a esse vínculo de experiência. Ele era contratado e não sabia se ficava, não ficava e tal. Então, nós tiramos o vínculo de experiência e mantivemos o que já existe hoje, que é o estágio probatório. Só que o estágio probatório, tal como existe hoje, ele acontece uma avaliação apenas ao final de três anos. Estamos mudando isso. Serão seis avaliações semestrais daquele que passa no concurso para só depois dessas seis avaliações ele conquistar a estabilidade. Hoje, ele conquista a estabilidade com uma avaliação apenas. Agora serão seis para que haja mais realidade nesse estágio probatório. Então, esses três elementos necessariamente estarão na avaliação de desempenho. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, estamos trazendo de uma maneira muito clara para o Brasil algo que é muito importante para os municípios, para os estados, que é uma realidade, mas que está desregulamentado, que são os contratos temporários. O governo propunha quatro vínculos na proposta original, que era o vínculo tradicional do concurso público, o vínculo de experiência, o contrato indeterminado e o contrato determinado. Nós tiramos o contrato indeterminado e tiramos o vínculo de experiência, mas mantivemos com o mesmo regime jurídico o contrato temporário e o concurso público. Então, esses pontos estão mantidos. Esse contrato temporário é muito importante, porque hoje ele já existe para prefeituras, isso é importante também para dar flexibilidade ao serviço público e para qualificar o serviço público. Esse contrato temporário será feito mediante seleção simplificada nas prefeituras por um prazo e esse prazo em que o cidadão for contratado não pode, ao longo desse contrato, ele ser demitido sem avaliação e desempenho. O contrato temporário também terá avaliação e desempenho. Essa é uma mudança profunda e estrutural no serviço público brasileiro. É quando isso trará uma significativa economia, porque tem cargos que não tem porquê viverem com concurso público, para vocês terem ideia, isso é um dado oficial fornecido pelo Ministério da Economia, hoje quando alguém passa no concurso público, ele constitui um vínculo que dura em média 62 anos com o Estado. O sujeito em média trabalha 28 anos, em média recebe aposentadoria por 23, em média a sua dependente ou seu dependente recebe uma pensão por 11 anos. Isso é muito caro para o Estado, isso não existe em lugar nenhum, essa conta não fecha, então é importante que exista o contrato temporário, ressaltando que o contrato temporário não será permitido para as funções exclusivas de Estado, que é uma definição que também estamos levando para a PEC. O outro elemento que também é muito importante e é absolutamente inovador, e aí nós, eu, o Fernando Monteiro, o presidente Lira, nós tivemos o cuidado de buscar o apoio da academia, das universidades. Não posso deixar de citar aqui, nesse debate amplo, a presença de vários intelectuais que trabalham, que estudam com esse tema para trazer regras da gestão de desempenho para o direito positivo brasileiro. Afinal de contas, todas as organizações têm essa gestão de desempenho. é fundamental que o Brasil também incorpore isso na sua legislação. Então, essa gestão de desempenho prevê o estabelecimento de metas a serem alcançadas, de estratégias a serem desenvolvidas para alcançar essas metas, de críticas internas que justifiquem o não alcance dessas metas, se for o caso. Enfim, é todo um trabalho de natureza científica que já é utilizado no mundo inteiro. o Brasil não tinha isso ainda e nós estamos incorporando. Isso é muito grandioso, isso é muito importante porque os próprios tribunais de contas poderão cobrar métricas do desempenho dos governos municipais, estaduais e federais. Então, isso é inovador, isso é realmente algo muito importante e procederá certamente um debate. É claro que nós estamos colocando regras constitucionais e isso será detalhado em lei, em uma lei geral, mas em linhas gerais eu destacaria esses pontos como sendo o centro da nossa reforma administrativa. Daqui a pouco nós estaremos apresentando o texto, protocolando aqui na Câmara, às 18h30 aproximadamente e aí teremos condição de fazer um debate mais profundo, mas em linhas gerais essas são as principais mudanças da nossa reforma administrativa. Muito obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Tchau.